E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aqui de mercado pra vocês. Tá eu e o meu auxiliar, ó. É o motorista de carrinho ou de mercado mais bem pago. 4 mil dólares por semana só pra dirigir carrinho de mercado. Vamos entrevistar ele aqui, vamos ver se ele tá contente com o pagamento, se a gente tem que fazer um reajuste, alguma coisa. O que que tá achando aí? 4 mil tá dando certo? Tá, não, tá pouco. Tem que fazer um reajuste. É, muito carrinho, né? Como vocês vejam, eu tô no mercado o tempo todo. Pois é. Então, tá sendo 4 mil tá sendo pouco já. Tá sendo pouco, tá sendo pouco. Tô precisando já de fazer um reajuste pro patrão. É, até eu falei pra ele que ele poderia utilizar esse aqui já, ó. Esse aqui tem motor. Ele pode já tá suplando com esse. Porém, a capacidade dele é bem menor. Então, não deu certo. Então, vou continuar assim, vamos ver se a gente faz um reajuste, talvez pra 6 por semana. Vamos ver. Pessoal, o vídeo de hoje de mercado vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar itens que são fora da minha compra pra que vocês vejam o preço. Não adianta mostrar sempre a mesma coisa. Então, olha só. Esse aqui é aquela requeijão importada aí do Brasil. Tá aqui, ó. A marca da Roça. E eu achei caro. 4 dólares 99. Já achei 3 dólares 50. Outra coisa que o pessoal come muito aqui, esses queijos mineiros aqui, ó. Não, esse queijo... É, queijo... Minas... 9,99. 9,99. Também tem ali de 9,99, 10,99 aquele ali, ó. Queijo fresco sabor de Minas. Que são outros itens brasileiros, ó. 4,99 esse aqui. Vamos fazer algo diferente. Vamos mostrar algo que vocês não estão acostumados a ver no vídeo, aí. Mostrar algumas coisinhas legais. Dá pra você ter uma base de preço, ó. O blue cheese. É aquele queijo com ovo, que vocês conhecem aí também. Blue cheese, esse tamanho aqui, ó. Tá vendo aí. Preço dele... 3 dólares 50. Preço da libra dele tá 6 dólares 99. Ó, pessoal. Eu sei que já mostrei pra vocês em outro vídeo o preço dos ovos, tá? É... Mas 18 ovos tá custando 1 dólar e 69. 1 dólar e 69. Tá ali, ó. Ali. 18 ovos por 1,69 ou 1 dólar e 19 por 12. Esses dias atrás tem uma promoção por 88 centos. Então sobe 10, isso é normal. Daqui a pouco baixo de novo. Pessoal, pra galera que é viciada igual eu, em camarão, tá aqui, ó. 6 dólares e 99. Esses aqui que são menorzinhos. Tem com em torno de 71 a 90 camarão. Desses que são melhores aqui, que é bom pra salada e tal. Esses médios aqui, ó. 41 a 50 por pound. Tá aqui. 8 dólares e 99. Esse outro que é aquele maiorzinho. 12 dólares e 99 desses aqui, ó. Só que ele vem de 16 a 20. Só dentro de uma embalagem dessa. Tá bom? E esses aqui de 8,99. Ele vem de 26 a 30. E daí tem esses aqui que não são cozidos ainda. Ó. Esses aqui são gigantes, gente, ó. Esse é colossal ainda. Tá escrito ali. Esse colossal. 13 dólares e 99. Só de 8 a 12. Porque é gigante. Tem vários outros tipos, ó. Só que eu gosto de mostrar aqueles lá do Market Basque que é mais barato. 11,99. Tá esse aqui. Esse aqui já é o ouro grandão, ó. Pacotão. 25 dólares isso aqui. Vem de 16 a 20. Esses aqui são bem grandões, ó. E daquele outro que não tá cozido ainda. 19 dólares e 89. Olha só o preço do Gatorade. Esse aqui é o Powerade. Powerade. 99 centos. Esse aqui vem com... 946 ml. E agora também tem o Gatorade aqui, ó. Gatorade. 1 dólar cada um. Ele vem com 946. Ou você pega esse aqui grande, ó. Que vem com... Esse grande aqui. Qual a quantidade? Vamos ver aqui qual a quantidade. 1 litro e 890 ml. 2 dólares e 29. O Gatorade. Pessoal. Esse aqui é o Nesquik. Tá aí. Só que esse aqui ele vem com... Aqui, ó. 532 gramas. 3 dólares e 99. Eu pago 5,99 numa que vem, eu acho que umas 4 vezes a quantidade desse. Que é um bem maior. Isso aqui eu compro lá na BJ's. E aqui, ó. Ovo altini. Que é como se fosse o ovo maltini. Que eu não sei. 3 dólares e 69. Tá aí. 3,69. 3,69 isso ali. E esse ali, 3 dólares e 99. Chocolate maltado. Tá aí o precinho pra vocês. Isso aqui é pra botar em cima do sorvete, ó. Botar em cima do sorvetezinho. 2 dólares. Esse aqui vem com... 623 gramas. Aqui, pessoal. 5,99. Um coelhinho. Desse aqui da Lindt. Gondibani. Gondibani. Chocolatezinho. Também da Lindt, como eu falei pra vocês aí, né. 5,99. Tá aqui. E também tem um Oreo ali, ó. Vem alguns Oreos. Oreos não. Ferreiro Rocher. Com 163 gramas. 5,99. Isso é bem mais barato comprar o outro, né. Pessoal. Ali, ó. 11,99 o ovo da Páscoa. Mas aquele é ovo genérico. Então eu não vou estar mostrando ovo genérico pra vocês. Eu vou ir ao mercado que tem ovos brasileiros. Que vocês conheçam realmente. E faço vídeo lá, tá bom? Sei que vocês estão me pedindo bastante. E essa famosa aqui, vocês conhecem? Essa bichinha aqui, ó. Coca-Cola, 2 litros. 99 centos. Por isso, a Coca, 2 litros. Daí tem as outras cocas aqui, né. De cereja, tudo. Também todas estão por 99 centos. Ginger, tudo que for da rede da Coca. Por exemplo, o Sprite e tudo. Também tá 99 centos. Tá aí. Bem baratito. Tava esses dias atrás também a 88. Ó, pessoal. Chocolate Lindt. 2,39 a barra. Esse aqui é do branco. A gente já comprou desse aqui também. Uma delícia. 125 gramas. 3,49. Esse aqui, ó. Que vem com 144 gramas. E aqueles bombonzinhos. Uma delícia. Esse aqui, o Rafael tava me dizendo. No Brasil é bem caro. Motorista, o que tá achando? Esse aqui é caro no Brasil mesmo? Rapaz, é muito caro. Carinho? Também tem esse aqui, ó. O Excellence. Lindt Excellence. 2,39. Aqueles com mais frescuras. Tipo, caramelo. Talvez caramelo. 70% chocolate. Ó, com sal. Um monte de coisa. Kit Katz. Tem uma variedadezinha aqui de chocolate diferentezinho, ó. Outro dia eu faço um vídeo só experimentando os diferentes aí pra vocês conhecerem. Pena que vocês não conseguem saber o sabor também, né? Esqueles estão e já tá no vídeo. Ah, então tá. Vamos seguindo. Olha só, pra quem curte miojo. Esse aqui vem com 12 miojo. 2,50. Ó. 2 por 5, ou seja, 2,50 com 12 miojo. E vamos seguindo as compras aqui. Ó, pessoal. Aqui o preço do caviar, ó. Tá aqui, caviar. Esse aqui vem 57 gramas. Esse aqui é o do Black Lampfish. 7,99. Esse ali. Eu já fiz um vídeo pra vocês uma vez. Que eu comprei. Ele, só que eu abri a lata e não consegui experimentar. O cheiro é horrível. Mas outro dia eu quero fazer um teste aí pra gente. Vou fazer um McDonald's de caviar. O que vocês acham? Doideira, né? Vamos lá. Ah, isso aqui também, gente. Me pediram pra mostrar o preço do outro dia. 5,99. O óleo de coco com 798 gramas. Só diz que é bem mais saudável. Pessoal, o uva passa. Esse aqui vem com 567 gramas. 3,69. Bom que ela já vem sem preservativo, ó. Ou seja, no meio da uva passa não vai ter nenhum preservativo perdido. Então tá bom. Ninguém merece, né, gente? O da Pascua aqui, traz isso pra mim. Olha só, cara. Falando de coelho, gente. Olha só o coelho inteiro aqui, vem dizer. Só falta a cabeça. Ele tá dizendo ali, ó. Coelho jovem. Porra. 24 dólares e 37. Um coelho, gente, aqui. Olha só o coelho aqui, meu. Nossa. Não sabia que vendia isso aqui, assim. Um coelho. Fiquei de cara agora. Doideira. Querem comprar coelho da Pascua aí? Compram um coelho aqui no inteiro. Puxa. Deu o coração agora. Olha só, pessoal. 3 fardos de refrigerante por 12 dólares. Aí, ó. Peps, motandu e ginger. 3 fardinhos desses, ou seja, 36 latas por 12 dólares. Tá caro? O que vocês acham? Tá caro ou tá barato? Galera, pra gente finalizar esse vídeo, olha só. O preço de algumas pizzas encaixa. Essa aqui é uma marca muito gostosa. Essa aqui, ela é bem sequinha, tá? Mas eu odeio cebola. Então, tira fora a cebola ali. 6 dólares e 99. Essa caixa ali com 397 gramas. Essa ainda é carinha, tá? Agora, já essa aqui, ó. Da Neumann's. Neumann's on. 4 dólares e 99. Vem 405 gramas. Ó, 4 dólares e 99. 25% mais queijo. Ó, 4,99. 3,59 da Red Baron. Aqui, 3,59. 3,59. Essa aqui tem muito queijo, muito recheio. Tá aí, ó. 8,99. Essa ali, 6,99. 3,89. 3,89. E qual o valor que tem essas pizzas no Brasil, gente? Pizza encaixa. Não me lembro mais quanto custava. Que outras, ó. 4,99. 8,99. 4,99. 3,69. Essa aqui. Essa aqui do próprio mercado. 3,69. Ó. 3,69. 3,69. Da Di Giorgio. Que é uma marca muito boa. Di Giorgio. 5,99. Ó. Olha só como ela é bem recheada ali por dentro. Bem caprichada mesmo, ó. Di Giorgio. 5,99. E daquelas embalagens aí, simplesinhas. 3,99 ali, ó. Tá bom, gente? E, ó. Olha só. Essa aqui vem com duas, ó. 9,98. Essa ali, ó. Vem com duas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram do vídeo, deixa o like de vocês. Se ainda não é inscrito no canal, botãozinho de inscreva-se logo aí abaixo. Aguardo vocês no próximo vídeo e... Até mais e fui! E aí?